Música E fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek Galera, o seguinte, hoje na segunda-feira, infelizmente não vai ter vida de nada, vai ter esse vídeo que, mano, é muito da hora Vocês pediram a continuação, tá certo? Eu falei pra vocês que se batesse lá a meta de like a gente bateu Então vamos fazer aqui o segundo episódio, galera, de Top Gear, beleza? Eu já tô aqui com o Crazy, fala aí, Crazy Mano, Crazy, pode falar, mano Tchau galera, tamo junto Mano, a gente vai correr, a gente vai competir hoje, a gente vai testar a Ferrari com aquele carrozinho surpresa aí Mas pelo título vocês já tão vendo, então TJ, pode vir aí, TJ, pode chegar junto aí, mano Pensei que eu ia fazer uma surpresa com a explosão Tu vai chegar uma surpresa, tu vai chegar, galera Galera, se liga nesse carro que a gente vai competir, mano, olha isso aí, ó Pera aí, rapaz, que porra é essa aí? Pera aí, rapaz, vocês dois aí, bom de dois, calma aí, ô TJ Que isso, mano, os macacos me mordam Ô TJ, que foi isso que tu trouxe isso? Isso aqui, mano, é a Lamborghini, eu só não sei qual que é, né, mano Eu acho que essa aqui é a Lamborghini, eu acho que é a Centenário, galera É a Centenário, é a Centenário Essa aqui, galera, é a Lamborghini Centenário LP770R, mano Eu vou andar aqui com o Crazy, galera, eu vou mostrar pra vocês o interior desse carro Se liga só nisso, velho Caralho, muito bonito, velho, muito bonito mesmo, muito bonito Então, galera, é o seguinte, ó, o que que o RD tá fazendo ali fora, pera aí Caraca, velho, olha essa loucura aí, é a RDR, sai daí Olha isso aí, pô Mano, que loucura isso aqui, velho Galera, é o seguinte, galera, a gente vai fazer duas corridas, beleza A gente vai dar uma volta aqui nessa área todinha do aeroporto Vai ser eu contra o TJ, beleza Aí os dois macaquinhos aqui, que é o Crazy e o RD Pera aí Na verdade, o RD acho que não é o macaco Isso aqui, isso é o que, o RD, essa porra aí É o macaco, pô Não é não, pô Aqui é o macaco, pô Ah, é o mico, é o mico, o mico, sei lá que porra é essa Pera aí Mano, esse cara ficou louco Ô, faz, pera aí, pô Faz o seguinte, o RD, o Crazy Pega aí a pistolazinha de, a pistolazinha de flare TJ, se liga, a gente vai fazer o percurso aqui, ó Vai ser o percurso oval, entendeu A gente vai lá no final, vai fazer essa curva aqui assim, ó Tá vendo? Essa curva aqui assim A gente vai fazer lá no final, vai e volta, beleza? É só uma volta, na verdade É só uma volta, entendeu? E vai parar aqui onde a gente... E vai parar aqui, isso Aí vai parar aqui onde a gente tá esse processo O macaco não consegue pegar a arma Cadê, cadê, cadê Claro que consegue, claro que consegue Pega aí, César, pega aí, César O RD caiu O RD caiu Faz o seguinte, alinha aqui, TJ Isso, boa, boa linha aí Quando eu baixar as mãos aí, quando eu baixar as mãos Não, quando eu baixar as mãos não, pô Não tem como botar a mesma arma não Pega o flare, deixa que eu pego então, mano Não dá pra pegar a arma, pô Não dá pra pegar a arma não Ah, então beleza Galera, lembrando, galera A gente vai fazer uma volta, tá certo? E aí depois eu vou com o carro do TJ Com a Lamborghini, beleza? E aí depois a gente vai ver se o problema é entre o banco e o volante Ou se realmente o carro é rápido mesmo, beleza? Então, mano, já comenta aí embaixo Qual carro que você acha que vai ganhar, mano Lembrando, essa aqui é uma Ferrari 458 É uma Ferrari Itália 458, beleza? E aqui ao lado é a Lamborghini Centenario LP770R Esse modelo dela aqui, galera Eu acho que é o modelo de 2016 Deixa eu só ver aqui rapidão Eu acho que é 2016, eu acho Se não me falha a memória É, eu tô achando que é, galera E ela é muito, muito linda mesmo Olha isso aí, velho O link dos dois vai estar aqui embaixo na descrição Olha aqui, escrito aqui, ó Centenario Olha, ó Tá aqui, ó Tá até a bandeira da Itália Tá? Pra quem não sabe, né? Enfim Tá aqui, ó Mano, tá muito bonito mesmo Muito bonito, muito bonito, velho Muito top Vai, TJ Pode dar o tiro pra cima aí E a gente vai correr pra ver qual carro que é o mais rápido, beleza? Beleza, já foi Deu tiro Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini Tu acha que vai ganhar Olha o Crazy Crazy, tu vai pesar meu carro, viado Ai, deixa eu sair Tô brincando Não, pô, fica aí Tô brincando, pô Ai, então vai logo, pô Vai, 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 vai Nossa senhora, velho Caraca, meu irmão Olha a distância Meu Deus do céu, pô Essa aqui é uma bichão, hein, doido? Caraca, é muito rápido E olha que a Ferrari corre, hein? Não pode, pô Nossa senhora Juro pra você Ixi, capotou ali, TJ TJ capotou ali Capotou aonde, doido? Caraca, faz a... É pra fazer... Caraca, doido É muito rápido, velho Nossa, anda demais Esse carro aqui corre, mano Olha isso aí Velho, não tem como, pô Não tem como Depois você vai com ela Pra você ver Meu Deus do céu É muito rápido, guys É muito, muito rápido mesmo, mano E detalhe Vai com ela agora Pra quem assistiu o episódio anterior A gente colocou a Ferrari Pra correr contra uma... Foi uma... Um Bentley 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 Muito bom mesmo Um carro, velho Só que ele é um carro Meio que de luxo, né Um carro pesadão e tal Pra aqueles... Quem gosta de usar mais Isso é aqueles rappers Americanos, não é não, TJ? Bem, bem, bem estiloso mesmo E galera, vocês viram aí, mano A Centenário corre demais, demais, demais Ô, César Vamos aqui comigo até agora Não, não, não Eu acho que pesou o carro Deixa ele no carro do TJ Não, vem aqui agora comigo Não, agora tu tem que vir aqui comigo É, vai na frente Meu Deus do céu Eu tô gordo, eu tô gordo Cara, esse macaco Esse macaco comeu muita banana Não vai, não vai Vai, tira aí Quem tá aqui no Discord Pode falar, galera Não tem problema não Isso aqui não é vida não, gente Pode comentar e pode falar É vida sim, pô Gravar é vida Vai cair, moleque Vai cair, vai a linha aí Vai, vai, a linha aí Tá alinhado, tá alinhado Vai, vai, vai Ai, o TJ foi na frente, mano O TJ foi na frente Vamos ver se realmente é bom Olha aí, o TJ foi na frente Nossa Caraca, velho Mano, que meu creia Meu Deus do céu, velho Com meu creia Corre demais Eu tô freando, senhor E os dois são ADD1, hein, velho Faz a volta aí, faz a volta aí Eu vou deixar o TJ passar de mim aqui, ó Ele vai passar E eu vou acelerar aqui, ó Vai, vai, vai Pega ele ainda Vai pegar ainda, quer ver? Será? Cara Tu tava acelerando com tudo, TJ Olha isso Ah, pra esse cara Ó Ó Não conseguiu, mano Tentou fechar, mas não deu Errou Mano do céu Que doideira, velho Eita, freia, freia, freia Eu tô acelerando, fi Tô apertando o R2 aqui Até o talo, mano Caraca, mano do céu Galera Vocês viram aí o poder dessa bichinha aqui, cara Muito, muito rápido mesmo Mano Ganhei, ganhei Vamos fazer o seguinte Não, ganhou nada Pelo amor de Deus Galera, vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar aqui Que eu quero fazer uns 10 minutinhos de vir 10, 12 minutinhos TJ Oh, Crazy Spawna aí o X80 Vamos testar essa centenária aqui com o X80 Só mesmo pra saber se realmente ela é braba ou não, velho Deixa eu spawnar aí que o X80 Já spawnou Boa, boa, boa Vamos fazer o seguinte Agora o Crazy que vai dirigir O TJ vai ser como um passageiro Vambora, vambora Ó, lembrando que tá original o carro aqui, hein O carro tá original de fábrica Não tem turbo, não tem nada Deixa ele assim mesmo, original Esse aqui é o carro mais rápido, hein É o carro mais rápido do GTA Vamos ver se realmente Porque o que acontece, galera Isso aqui que a gente coloca A Lamborghini, a Ferrari São mod addon A gente adiciona um jogo Não é skin Então aqui, do que você tá vendo É o que é ele de real mesmo, entendeu A potência mesmo dele real Na vida real, entendeu Então aqui, o que acontece aqui É realmente vai acontecer na vida real Lógico que não vai ter um macaco Dirigindo o X80 também, né Vai, boa Ou não, quem sabe Soltei Soltou Na hora que cair, galera A gente vai Mano, mano Vamos ver o que vai dar, velho Eu tô achando que vai dar X80 Vai dar merda Vai dar merda Acelera, acelera, acelera Já vai queimando aí Acelera, acelerando Foi Foi, foi, foi Adios, adios Eita, pera Caralho, velho Meu irmão Meu Olha isso aí, pô Deus do céu Nossa Caralho, freia, 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 freia Meu Deus do céu Caralho Você já curvou? É ruim Foi parar lá na puta que parei Caralho, peraí, peraí, peraí Cara, eu nem corri ainda Mano do céu É muito brutal, velho Tem algo de errado nesse carro aí, velho Mano, tem alguma coisa de errado nesse carro aí, velho É não, assim É o dedão dele, pô Caralho Caralho Não é possível, não é possível O carro nem consegue ficar parado na pista, velho Caralho não fica parado, pô Caraca, velho Que loucura isso aqui, mano Olha aí É arriscado sem passar ainda É arriscado? Olha aí Cara, freia, 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 freia Mano do céu Galera, 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 galera A Centenário é muito, muito bruta, velho É muito bruta Eu tô achando aqui, velho Meu Deus do céu Eu tô achando Esse Centenário foi muito rápido agora, velho Tá demais esse carro aqui, pô Tá loucura demais Vamos fazer o seguinte Vamos botar o X80 com a Ferrari aqui Só mesmo pra questão de Vai lá, TJ Ah, não TJ não tem flare Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Vamos testar esse X80 com essa Ferrari aqui Vamos ver no que vai dar, velho Mano, pra mim a Ferrari é do xodó, velho Pelo amor de Deus Vai, pode tirar pra cima aí Três Não, ele vai tirar Mano, esse X80 tá bugado, cara Como é que ele perdeu? Será, pô? Não é possível, doido Pô, vai pesar o carro aí, ó Jogou de lado, ó Pera aí, pera aí Vai, 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 vai Foi, 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 foi dele Adeus, Ferrari Vai, 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 Ferrari Vai, vai, Ferrari Caraca, tá pau de doido agora, mano Nossa, agora tá no pega, hein Tá no pega agora Faz a curva, faz a curva, viu Vamos, vamos continuar com a curva Beleza, beleza É lá no finalzão, hein, Crazy É, lá no finalzão A Ferrari vai passar, pô Eu acho que não, eu acho que não É lá no final, Crazy Lá no final É bem que é isso, Jogão Aí, ó, aí, ó Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Vai diretão, vai diretão Aí, ó Boa, 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 Crazy Nossa, velho Não tem como, mano Caraca, meu Caraca, corre demais, guys Corre muito, corre muito mesmo Será que a Ferrari busca? A Ferrari deixou a desejar, hein Mano, a Ferrari deixou a desejar, velho Tem a curvazinha aqui agora, ó Vamos fazer a curvazinha de boastas aqui Essa aqui Eu fui te seguindo, mano Eu não sei se era essa aí, mas eu fui te seguindo aqui, velho Finish, 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 finish Macaco é louco aqui, macaco é louco Galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? César ganhou, César ganhou A próxima corrida, velho Eu vou botar o carro do TJ do Vida de Jovem, o Mustang Só que eu fico aqui na dúvida, galera Qual carro vai correr contra ele? A X80, a Lamborghini Centenário ou a Ferrari? Beleza? Comenta aí Aquele Mustang lá é mexido, né? Ele vai correr pra caramba, você sabe, né? O Mustang do TJ, ele é mexido Quem foi que mexeu no teu Mustang, ô TJ? Explica aí Mano Brax Foi Mano Brax Mano Brax é bravo Galera, comente aí embaixo Qualquer coisa, pessoal Eu vou colocar os três carros contra o do TJ, beleza? Mas, velho Comente aí, deixa o like Se você for novo aqui no canal Se inscreva se você não for inscrito Tamo junto, galera E até a próxima mais do vídeo Todo mundo que participou O RD, o TJ, o Crazy E até o Eric Que apareceu aqui rapidinho O Marvazô e o Ribeiro Vai estar aqui embaixo na descrição O link de todo mundo, beleza? Tamo junto, guys E até a próxima mais do vídeo Valeu, falou e fui É nóis Fui Fala